Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. Olha, o plano Viver Sem Limites prevê investimentos nas áreas de educação, saúde, inclusão social e também acesso e mobilidade. Destas áreas, ministras, é possível dizer qual, neste momento, seria a mais defasada, a que mais apresenta dificuldades para vocês? Olha, Lino, nós pensamos o plano como um todo. Cada uma das ações vai se encadeando com a outra. E, por isso, o acesso à educação, o acesso à saúde, inclusão social e o conceito de acessibilidade, inclusive agora com o Ministério da Cidade, que passou a contar desde ontem, assinado pela presidenta Dilma, com uma secretaria específica sobre o tema da acessibilidade, da mobilidade urbana, no âmbito do Ministério das Cidades, esses quatro eixos do plano estão integrados. Os direitos humanos, Lino, eles são assim, eles são interdependentes. É fundamental que todos eles sejam tratados e assegurados ao mesmo tempo. Por esse motivo, eu não destacaria um ou outro aspecto, mas destacaria um conceito de que todos nós podemos, com este plano, no governo da presidenta Dilma, apresentarmos resultados muito positivos para as pessoas com deficiência e para a sua cidadania no Brasil. Você tem outra pergunta, Lino? Tenho, sim. E as prefeituras, ministra, este plano também vai cobrar mais a participação das prefeituras, porque a gente vê, por exemplo, em Londrina, muitas ações das entidades filantrópicas, no sentido de melhorar o atendimento às pessoas com deficiência. O governo federal tem total abertura e é muito importante, Lino, que as prefeituras estejam envolvidas diretamente, pactuando com o governo federal e com os estados, o viver sem limite. No Paraná mesmo, a própria ministra Glaise Hoffman, em contatos diretos com a APAI dessa região, com vários ativistas, recebeu esse chamado e ela foi a grande coordenadora, pela Casa Civil, da organização deste plano nacional e de suas metas. E ali nós sentimos a importância que as prefeituras estejam cada vez mais atentas e ativas. Cada uma das metas do plano, seja na educação para as escolas municipais, seja na saúde, com o Sistema Único de Saúde, seja na política de inclusão social, através, enfim, do estímulo ao ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a garantia de retorno do BPC, o atendimento através de centros-dia de referência que a ministra Tereza Campelo trabalhou para dentro do plano com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para que esse centro-dia ofereça um apoio às pessoas com deficiência em situação de risco, aquelas que estão em extrema pobreza, que estão em situação de abandono, isolamento social, uma condição assim da pessoa não ficar em casa sozinha, das pessoas da família, que têm que trabalhar fora, enfim, no mercado de trabalho, estarem no mercado de trabalho e a pessoa com deficiência, que tem um maior grau, uma maior circunstância de dependência dos familiares ou de cuidadores, poderem estar num centro-dia. Este plano vai depender fundamentalmente também da parceria com as prefeituras. E nós estamos convidando Londrina, todas as prefeituras do Paraná e de todos os estados da federação, todas as prefeituras do Brasil, a estarem conosco no Brasil Sem Limite.